Foi então na manjedoura que nasceu o menino Jesus, o Galileu, que mudou o mundo. Só que essa história do Galileu, o papai vai contar amanhã. Ah não, pai, continua. Agora tá tarde e a gente tem que dormir. Aí amanhã o papai conta a história do Galileu todinha pra você. Promete? Prometo. Vamos dormir? Então vamos. Promete? Amor foi por amor E o seu sangue derramou Que grande amor Naquela via dolorosa se entregou Eu não mereço, mas sua graça me alcançou Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, me rendo, me rendo Deus é o Manoel, estrela da manhã Cordeiro de Deus, o Palma da Vida Príncipe da paz Grande é o Chantar Santo de Zé, a luz do mundo Galileu Jesus, Jesus Galileu Jesus, Jesus Galileu Jesus, Jesus Jesus Oh, 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 oh a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de cerro, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se omediante até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sob maneira e grindeu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se cobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra e toda língua, confesse Jesus Cristo, Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Pai! Vem! 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 Galilé! Jesus! Galilé! Jesus! Galilé! Jesus! Jesus! Galilé! Jesus! Jesus!